Você jogou futebol? Você jogou futebol? Você jogou futebol? Sim, eu joguei no futsal. O futsal jogava mais. Futebol está lá mais forte na camisa. Desde criança o senhor não gostava de futebol? Como é que era? Desde criança o senhor já queria ser futebol? Eu quando era criança não gostava de futebol. Eu gostava de atletismo. Gostava de correr. Aí eu comecei a gostar de futebol em 78, com a Copa da Gentila em 78. Comecei a gostar de futebol. E o senhor gosta de viajar? Gosto, bacana. Eu posso sair desse hotel o senhor já foi? No exterior eu não fui nenhum. Só dentro do Brasil eu comecei a gostar. Já estive lá em Santa Catarina, estive no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás. São Paulo, Rio de Janeiro, que eu não conheço. Com qual transporte o senhor foi viajar? No dia. Eu nunca viajei até agora. E nem se tem a rua também. Eu não fui viajar de avião do ex-pomotor? É? Nossa, eu vou chegar. Mas Deus me curou a minha idade. Eu fui viajar de avião do ex-pomotor. Eu não fui. Mas, eu... Quantos anos... O senhor, peixe, Deus. Quantos anos o senhor ia ficar jogando futebol? Os outros para mim eu parei. Não vai mais. Eu comecei com os 14 anos. O teu primo, o Cristian, que ele joga de futebol. Ele joga de glória. O filho dele é periquito. Periquito! Vamos jogar até o teu primo? Ele é o teu tio. Teu tio, o último jogador de periquito. O que mais? Eu fico pensando, será que o senhor vai acompanhar a gente? Como é que é? Já tem 50 anos. Tenho. Você está pensando, o senhor vai se titular com jornalista ou você vai se aconestar? Se eu tiver saúde rica, vou ficar... terei que ser assistida. O que você quiser se aconestar? Você vai pegar quem para ser jornalista? O senhor vai pegar quem para ser jornalista ou você vai pegar quem para ser jornalista ou você vai pegar? Eu vou falar então. O senhor, o senhor vai estar como você quiser. O senhor, o senhor vai pegar. O senhor, o senhor, o senhor vai precisar para se�ondar. Eu vou fazer jornalista ou o senhor? Eu vou estar com 20 horas.